Teve confusão durante a madrugada, é na fila pra comprar ingresso para o show extra de Sandy Júnior. Teve bate-boca, teve confusão, gente furando fila, tá? A turnê começa só em agosto, só que a confusão já começou agora. Marcela Varasquim está no estádio Pacaembu e vai trazer as últimas informações pra gente. Bom dia. Bom dia pra você, Peruca. Bom dia a todos. A fila de pessoas aqui não para de crescer. É por uma boa causa assistir o show do Sandy Júnior, só que o pessoal está reclamando muito aqui, muitos movimentos que têm acontecido aqui. Deixa eu conversar com as pessoas pra tentar entender melhor essa história aqui, muitas reclamações. O que está acontecendo, gente? Teve confusão aqui durante a madrugada? Teve uma pequena confusão porque, assim, a gente tentou organizar uma fila, é uma fila que está sendo organizada por fãs, não tem nada a ver com ingresso rápido. A ingresso rápido, em momento nenhum, ela dá suporte nenhum pra gente, ela simplesmente largou a gente aqui, é problema nosso. A gente tentou organizar, só que teve umas pessoas que tentaram furar fila. A gente conseguiu uma certa ajuda da força policial, eles conseguiram dar uma inibida nisso daí, mas, assim, ainda tem gente furando fila, ainda tem... Tá muito complicado manter essa fila em ordem, entendeu? Em nenhum momento a gente tem suporte nenhum. É tudo uma coisa que, assim, a gente está tentando fazer pela empatia, pela camaradagem nossa mesmo. É, o pessoal está reclamando que não tem nenhum organizador do evento aqui, ou seja, eles estão tendo que organizar por eles mesmos. As pessoas que vieram aqui apenas pra curtir o momento, pra comprar o ingresso, estão tendo que passar por essa situação, peruca. Então, vamos lá. Então, vamos lá.